Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Dona Olinda, desde quando a senhora adotou essa praça aqui? Já faz quase um ano. Quase um ano? Eu não marquei, não marquei quanto tempo faz. Mas me diz uma coisa, por que a senhora resolveu adotar esse canteiro aqui do cemitério? Eu achei uma coisa assim, deixar uma coisa tirada aí sem uma flor, nem nada para enfeitar, para dar sombra. Depois os carros vêm aqui, os enterros e aí já tem as arvorezinhas já tudo grande aí. A minha Adriana ali, a minha vizinha ali plantou essa aqui, mas é só essa. Lá adiante veio uma senhora para plantar ali, plantou cinco pés, mas nunca botou água. Eu molho todos os dias para contar lá. Os relatos que a gente tem dos vizinhos aqui, a senhora vem no olho do sol e diz a senhora não se cuida, minha querida. Não, mas eu quero que isso aí acostume, não toma. Acostuma, não tem esse negócio de... A gente foi chamado por moradores aqui para fazer essa matéria, porque viram o seu trabalho aí. Olha esse canto. Paixão de cuidar as florzinhas. Aí ontem já plantei mais um retinho lá na ponta, está tudo plantadinho. Posso aqui falar com o Zé Luiz aqui, que é vizinho. Como é que está, Zé? Boa tarde, Fugão. Zé? Boa tarde, pessoal da Rádio TV Lagoa. Boa tarde, João. Zé, quando tu nos contou a história dela, eu achei que era um canteirinho, eu não sabia que era de uma quadra. E agora a gente foi atrás da senhora, porque eu não sabia qual era a casa exata que a senhora morava. E daí, quando eu fui perguntando para os outros, todo mundo foi falando, é a do canteiro, ela adotou o canteiro. Pô, a idade que ela tem, está fazendo isso. Dona Olinda, o que a senhora está fazendo para a gente hoje não é para a gente. Eu acho que é para uma geração mais futura. É um exemplo para muito jovem e para muito grandão também. Não é só os pequenos que escapam dessa, tem muito grandão também. Eu fico com uma pena de ver ali naquele, que dá assim para a rua Camacuã ali. Ah, tem aquele trevo. A gente já lia daquele trevo ali, tão bonito que dá para plantar um monte de flor ali. E flor que me dão, eu já venho aqui, já corro, já planto. Ontem mesmo ganhei umas quantas, plantei lá, agora eu já ia molhar. Por caso, a gente pediu para fazer esse agradecimento para a senhora, até como morador da Coab, eu, o Sr. João. Eu queria que a senhora recebesse da mão dela, que é uma criança, de coração puro, um presentinho bem pequenininho, só uma lembrancinha, um mimo. Dá um beijo na tia, na avó. Da Luísa entrega para ti o presente. É um vasinho, já vou dizer antes da senhora abrir. É um vasinho com flores em, como é que eu vou dizer assim, em agradecimento pelo seu compromisso que a senhora está tendo, que ninguém pediu com a senhora, nem nada. E a senhora está fazendo, servindo de exemplo para muito marmanjo, como a gente estava dizendo. Quem se interessar em plantar uma muda de flor, nem nada, eu arrumo de um e do outro de planto. A senhora está me dando um compromisso. Tanto eu, como acho que o João também. Pelo menos a gente está se comprometendo. Nós vamos estar regando junto com a senhora essas flores. Eu achei o regador, né, mas eu fiquei com a pena que o regador está quebrado no fundo. Comprei novo agora de tarde. Um dia que eu não puder, o João vim, o dia que o João não vier, eu venho, nós vamos estar assim. Nós vamos estar ajudando a manter isso aqui, tá, dona Olinda? Palavra de honra com a senhora. Muito obrigado pelos moradores aqui da Copa. Não estou falando em meu nome, nome do João. Então provavelmente... Eu também queria parabenizar a dona Olinda. Eu sou vizinho da senhora, moro aqui na outra rua. Eu já praticamente estou aqui em TAPS há mais de 25 anos. É a primeira vez que eu vejo uma benfeitoria tão linda igual a essa, igual a senhora está fazendo. Quero parabenizar em nome de todos nós que temos aqui, dos vizinhos, a senhora. Porque se todos se unissem e fizessem como ela está fazendo, eu acho que teria menos gente no caminho. E a TAPS seria muito mais melhor e mais limpa como ela está fazendo também. Por isso eu quero parabenizar ela. Muito obrigado pela parte dela, da nossa parte também. Se todo mundo fizesse isso aí nas beiradas das ruas, plantasse, né? Como ia ficar bonito o TAPS, né? Qual é a sua idade, minha querida? Eu sou de 49. Eu sou bom na matemática. 70? 68. Ou 9, uma coisa assim. 9. Vai fazer 70. É, é. Mas é que é bom dizer a idade, sabe por quê, meu anjo? Porque tem gente com muito menos idade que se queixa de tudo. Aí no meio dia não reclama de estar no olho do sol para fazer um trabalho, fazer alguma coisa. A senhora aposentada já não tem nem... Na hora do meio dia eu já estava plantando ali, é só o jeito eu ganhar nas mudas, já vou plantando, não cuido. E eu sou testemunha que ela tem uma deficiência visual muito grande. Mas mesmo assim, no olho do sol, meio dia, está aí fazendo esse serviço comunitário que muita gente não faz. Agora botou nós no compromisso. Mas nós vamos lá com a senhora, pode ter certeza. Você vê dependendo depois de outros vendo, né? Outras pessoas vendo, outros moradores podem também ajudar, né? Na praça. É a minha neta. Eu não tenho orgulho da avó estar fazendo esse trabalho lindo aqui, ó. Olha o presente que rolou. Bem legal, porque ela fica o dia inteiro fazendo isso. Só para benizar a senhora, a senhora é um exemplo para a sociedade, a senhora com a sua idade. Eu sou que outras pessoas vejam isso aí e ajudem a plantar. Nem que vocês na frente da casa, olha o que eu fiz lá na frente de casa lá. Não sei se a prefeitura vai ficar brava ou não. Fiz uma hortinha e botei flor ali, botei tempero verde. Eu boto de tudo ali naquele canteiro. Se a senhora olhar do lado da loja, lá da Serginha Mendes que eu trabalho, tem três mudas de pitangueiras. Eu acho que eu consegui colocar lá. Uma já está grande, tá? Dessa altura. As outras, uma está pequenininha, a outra está maior um pouco. Mas foi, mas eu lhe digo assim, foi um sacrifício muito grande que eu plantava e quando elas ficavam bonitas, o pessoal roubava. Então, assim, a gente ficava triste, mas eu insisti, insisti, insisti. Estão lá. Estão lá. Eu acho que cansaram de roubar. Cansaram de roubar, porque não ia jantar. E elas estão lá, estão fazendo o serviço delas. E pitanga nativa, isso que é mais bonito. Eu te agradeço e te agradeço a ti também, Zé. Eu te agradeço a ti, João. Parabéns aos moradores e... Se quiser mudas, se quiser me dar para me plantar. Deixa um recado para o pessoal de casa. Quem tiver mudas vai trazer na casa da dona Olinda. A dona Olinda, que eu falo, está ainda um baita pedação ali ainda para me plantar. Falta. 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 Legenda Adriana Zanotto